Oi pessoal, então hoje a gente vai fazer uma receitinha de café cremoso bem fácil. Então na batedeira eu vou colocar duas xícaras de açúcar refinado e vou misturar com 50 gramas de café em pó solúvel. Aqui é só misturar bem os dois ingredientes. Misturei, eu vou acrescentar uma xícara de água fervente. E aí essa misturinha aqui a gente vai bater na batedeira por 10 minutinhos, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, então aqui agora ó, aqui nessa batedeira foram 8 minutos ó e ele já está no ponto. Olha aqui que cremoso o nosso café. Então aqui olha, esse ponto você pode guardar na geladeira em potinho menor. Olha só, ou então acomodar num pote maior e levar o freezer por até uns 30 dias. E aí na hora de consumir você coloca uma colher de sopa desse creme em uma xícara de leite fervendo, tá bom? Pessoal ó, então aqui na caneca eu já coloquei uma colher mais ou menos de sopa, tá? Daquele nosso cafezinho cremoso. E eu vou acrescentar o leite fervente. Aí vai de gosto, viu pessoal? Se alguém quiser mais forte, mais caquinho ó e só mexer. Ó, só mexer e olha só que cremoso, gente. E aí E aí